A Rússia, as alterações climáticas e a migração são os principais temas que dividem União Europeia e a administração dos Estados Unidos. Do lado europeu, espera-se que as divergências possam ser resolvidas, pelo menos algumas delas durante a cimeira do G7 que decorre em Taormina, na Sicília. Enquanto europeus, acreditamos em sociedades abertas e estamos sempre à procura de soluções multilaterais. Queremos construir pontes e não muros, mas temos de entender aqueles que na Europa e em outros lugares não veem como funciona a globalização. Sobre a questão russa, as diferenças entre os dois lados são ainda grandes. Donald Tusk é menos otimista no que diz respeito às intenções de Moscovo. Eu sou menos otimista no que diz respeito aos planos e intenções do presidente Putin, talvez menos sentimental. Por agora, penso que é realista dizer que podemos continuar a nossa política comum em relação à Rússia, incluindo as sanções e o acordo de Minsk. O problema do terrorismo é outro que estará em cima da mesa neste encontro das sete economias mais industrializadas do planeta.